Olha, gente, mais dois homicídios da capital. Foi um duplo homicídio, né? Só mais dois, claro. Mas aconteceu na mesma hora, do mesmo jeito, no mesmo lugar, e as vítimas eram amigos do crime. Vamos ver? Sérgio Guimarães tem informação. O duplo homicídio foi registrado por volta das 10 horas da noite, bem no horário em que muitos funcionários estão saindo do shopping que fica bem aqui às margens da SC-401. Muitos funcionários acabam vindo aqui para esses pontos de ônibus. Foi quando os atiradores passaram a pé. Informações repassadas pelos familiares da vítima. Eles, então, vieram por essa calçada e efetuaram vários disparos. A delegacia de homicídios está aqui no local e já fez o levantamento da cena do crime e também a quantidade de cápsulas. Elas ficaram espalhadas pelo chão. As vítimas foram identificadas como Vandiares da Rocha e Luiz Felipe. Os nomes foram passados por familiares que chegaram logo após a cena do crime para a nossa equipe. Sabe-se que eles eram moradores do Papacoara, do norte da ilha. Agora, o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios, que vai investigar esse duplo homicídio, registrado na noite desta quinta-feira, em Florianópolis, às margens da SC-401.